Venho a Ti Me prostro em Teu altar Levanto as minhas mãos Quero abrir meu coração Venho a Ti Me prostro em Teu altar Levanto as minhas mãos Quero abrir meu coração Reconhecendo Senhor Que dependo de Ti Eu abro mão do meu querer Pra viver o que tens para mim Vem 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 sobre nós Tens liberdade, Deus Tens liberdade, Deus Não Sairemos daqui Sente, sente Jesus Sente, sente Jesus Eu Reconhecer Eu Eu Reconheço Que Dependo de Ti Senhor Eu Abro mão do meu Quero querer Da minha vontade Pra viver o que tens para mim Aleluia Aleluia Aqui Sente, sentir Espírito Santo De Deus Oh Faça Faça o Teu querer No nosso meio Jesus Sopra o Teu vento Sopra o Teu vento Sopra o Teu vento Hoje aqui Enche Enche esse lugar Enche esse lugar Enche esse lugar Nós queremos Te sentir A Tua vontade em nosso meio Deixa fluir Vem fluir Vem Vem Faça o Teu querer Aleluia Por minha alma Eu vou cantar Sou Tua morada Tua morada Te entrego Meu viver Sou Tua morada Sou Tua morada Eu te entrego Eu te entrego Meu viver Faça a Tua vontade Sou Tua morada Espírito Santo Sou Tua morada Espírito Santo Sou Tua morada Espírito Santo Faça o Teu querer em minha vida Na minha casa Com a minha alma Eu canto a ti O meu melhor Somos tua morada Tua morada, oh Deus Aleluia Faça o teu querer, Senhor Somos teus filhos Faça morada em nossas vidas, Jesus Sou tua morada Tua morada Sou tua morada Sou tua morada Sou tua morada Tua morada Somos tua morada Somos tua morada Somos tua morada Somos tua morada Tua morada Tua morada Aleluia Aleluia Tua morada 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 Tua morada